Compraram sapato? Sapato sim, ninguém usava sapato não. Era aquela sandáliazinha de dedo de pau. A mão. Estessa a mão. Só o couro de cima que era de couro, o resto era pau. Aí iam pra festa assim? Pra cima mesmo. A gente vestia de chita. Comprar, minha mãe fazia aquele vestido pra gente. A gente ia com a festa. E passava batom? Passava, passava. Pois é, e luz elétrica aqui como é que era? Não tinha. Não tinha água e não tinha luz? Não tinha água, a gente carregava água na cabeça quando era de barril. E luz era aquela lamparinazinha. Nem lampião a gente não tinha. Aquela lamparina, botava peroseno na lamparina. Fazia aquela torcida de algodão. Aí eu saia com aquela lamparina. A cara da gente, o nariz ficava pretinho. Da fumaça da lamparina. Mas sem luz era melhor pra namorar, não era? Mas eu não namorava mais não. Já tava velha, já tava casada, já tava viúva. É? É. Não, mas quando era menina, solteira. Quando era menina, não tinha luz em lugar nenhum. Pois é. Não, eu namorava escurinho. Não, era bom pra namorar, quer dizer. É? No escurinho. É bom pra namorar. Nunca namorei no escurinho, mãe. Nunca namorei no escurinho. Depois, quando chegou a energia, como que era? Ah, foi boa. Não, mas tinha um horário, não era isso? Ah, ia até meia-noite. O que que era? Quando chegou a energia, ia até meia-noite. Aí depois, mais tarde, que veio tudo de vez. Quando foi que a senhora ouviu pela primeira vez o rádio? Hum? Ouvi rádio? Ah, eu já tinha até casado. É? Nunca vi rádio na minha vida. Só depois de já, grande e velha. Levou um susto quando viu rádio? É. Hein? Levou? Hum, hum. Procurou quem tava... Aquilo falando, aquilo falando, pra curar quem tá falando ali, né? Vem rádio na mão das crianças, assim, dos meninos na rua. Aí eu nunca vi rádio. Depois que eu fui ver rádio. E televisão? Ah, televisão foi, já agora há pouco. Conta, conta que a senhora foi no Rio, na televisão. Ah, é. Conta. Aí a gente não tinha televisão, não tinha nada. Aí aqui, por aqui não tinha nada, não tinha, não vendia nada, né? Rádio, nem nada, tudo em Cabo Frio. Tudo em Cabo Frio. Aí eu saia daqui, ia pra lá pro Ponto Frio. Não tinha Ponto Frio aqui não. Ponto Frio era em Cabo Frio. Era no Rio. Era lá no Rio. Eu saia daqui sozinha e ia pra lá, pra comprar televisão, comprar geladeira. Quando a senhora chegou aqui com a televisão, o que que aconteceu? O que que as pessoas falaram? Não, não falaram nada, não. A gente fala que as pessoas chegam ali umas caras que tinham televisão pra assistir. Ah, depois que eu comprei a televisão, muita gente aí que não tinha vinha assistindo a minha casa. A televisão era preto e branco ainda. Era preto e branco. E o automóvel, quando a senhora viu o primeiro carro? Ah, eu não sei não. Aqui em Mousa, nunca vi carro nenhum na minha idade, só depois. Quando que teve o primeiro carro aqui? Ah, não faz muito tempo não. Faz muito tempo não. A senhora não viu assim chegar o primeiro automóvel aqui? Não. Eu já comprei quatro automóveis. Eu tenho quatro, já tive quatro automóveis. Agora só tenho um só. E dirige ainda? Dirige, eu não. Os filhos e minhas netas dirigem. Não sei dirigir nenhum. Nunca perdeu? Não. Eu não quero quebrar minha cara. Mas montaram um cavalo ou a senhora sabia? Ah, isso. Dirigir carroça? Não, carroça não existia não. Mas cavalo? Meu irmão tinha um cavalo. Isso aí era solteiro ainda. Lá no canto do Revela, na praia do Maguinho. Aí ele ia pro Mar Novo, lá pro Zabróle, e deixava eu pra tomar conta do cavalo. Aí eu comprava, fazia ração pra ele, cortava o capim, dava ele. Eu amontava nele sem pelo, só no pelo. Saia pelaquela praia direto de Agaglope. Um cavalo em cima, um cavalo grande, um cavalo alazão, tinha o nome de alazão. Eu levava ele pra beber água. Aí eu amontava nele no pelo puro. Botava aquele bebê cacho na boca, aí com aquela costa ficava segurando a corda e saia pela praia fora um alazão. Um cavalo grande mesmo. Bom, né? Boa. Eu que tomava conta dele. Eu era muito de avessa quando era nova. O que? Ela amarra? É, não tem avessa. Atravessa? Atravessa. Entendeu? Ah, entendi. Fazia muita bagunça? É. É? Que bagunça mais a senhora fazia? Bagunça? A bagunça era de mexer em tudo, de brigar em tudo. Os outros faziam, de machava, sabe? Era isso. A pessoa tava pescando comigo, empurrava, jogava de um dago. Fazia jangarra, feia de pica. Aí eu ia pescar com eles, aí eu chegava lá, empurrava e não tentava andar. Não tentava andar. E apanhava muito? Eu? É. Nunca apanhei. Nunca? Nem da minha mãe, nem do meu pai, nunca apanhei não. E nem dos teus irmãos que você fazia essas bagunças com ele? Não. Não? Não. Corria rápido? Corria. Só tinha um irmão mais ruim. Tinha um irmão ruim. Ele era ruim. Porque o irmão era muito ruim mesmo. Gostava muito dele. Era ruim de todo jeito. E os outros eram todos bons, né? É, os outros eram todos bons. Se não... Sempre assim. Na família sempre tem um que a gente não gosta, né? Aqui ó...